Devocional 9 de Abril Viva com consciência de perdão Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades quem sara todas as tuas enfermidades quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia Salmos, capítulo 103, versos 2 e 4 Que poderosa mensagem! Certa vez, ouvi um testemunho de um pastor que compartilhou sua experiência de irritação injustificada para com sua esposa Ele identificou que, ao refletir sobre esse comportamento percebeu que a irritação era uma resposta à culpa que, inadvertidamente, se infiltrara em seu coração no início do dia Isso me fez recordar de situações semelhantes em minha própria vida onde a raiva surgia do nada apenas para descobrir que era uma reação à acusação Graças a Deus que a esposa do pastor não levou nada para o lado pessoal e o ajudou a trazer luz nesse momento oferecendo ajuda para lidar com a culpa e a condenação Quando caminhamos sob uma nuvem de acusação e julgamento podemos nos tornar pessoas desagradáveis para com quem está ao nosso redor Mesmo sendo conhecedores da graça e do perdão de Deus há momentos em que a condenação silenciosamente permeia nosso coração sem que estejamos conscientes disso Em vez de nos afundarmos em culpa e condenação devemos nos apegar à certeza do perdão perfeito que recebemos em Jesus Essa consciência redentora nos concede o poder de superar irritações, impaciências e momentos de temperamento desfavorável O perdão quebra o ciclo de culpa, condenação e julgamento Viver consciente do perdão nos capacita a romper com padrões prejudiciais Nos libertando da culpa e permitindo que o amor de Deus se manifeste em nós e através de nós Vamos juntos bendizer ao Senhor Lembrando-nos de todos os seus benefícios Reconhecendo que Ele perdoa todas nossas iniquidades Sara todas nossas enfermidades Redime nossas vidas e nos coroa com graça e misericórdia Declare hoje Eu bendigo ao Senhor e eu não me esqueço de nenhum de seus benefícios Eu decido viver com consciência de perdão em todo o tempo Para mim não há mais culpa, nem acusação, nem condenação Eu estou perdoado, estou debaixo do sangue de Jesus E sou abençoado Eu estou perdoado, estou abençoado Eu estou perdoado, estou abençoado